Murila Azevedo Derrubo de São Paulo não tem jeito DJ G de novo, porra Tava fumando um baseadinho Ela me viu no baile de Glock dia-a-dinho É, com um black lança no paninho Veio só rindo a buceta em mim Só quer fuder com o favelado Que te pega firme na onda do baseado Te ama mais amiga pra sentar pro devoltado Que tá de Glockada, o dia tá camuflado Só quer fuder, fuder, fuder Só quer fuder com o favelado Só quer fuder, fuder, fuder Só quer fuder com o favelado Tava fumando um baseadinho DJ G de novo Tava fumando um baseadinho Ela me viu no baile de Glock dia-a-dinho É, com um black lança no paninho Veio só rindo a buceta em mim Uh, 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 uh Só quer fuder com o favelado Que te pega firme na onda do baseado Te ama mais amiga pra sentar com o jebotado Que tá desglocada, odia com a camuflado Só quer fuder, fuder, fuder Só quer fuder com os favelado Só quer fuder, fuder, fuder Só quer fuder com os favelado Tava fumando um baseadinho 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 Legenda Adriana Zanotto